Oiê, tudo bom? Meu nome é Joana, criadora aqui do canal Joplanta. Quem não é meu inscrito, pessoal, e gostar aí do conteúdo, né? Se gostar de plantinhas, se inscrevam no meu canal, deixem um joinha aí. Para se inscrever, pessoal, é só clicar em cima do sininho. E hoje eu vou de replante com vocês, tá? Mas antes, eu vou passar aqui, porque choveu a noite toda. Tá sim, pessoal, tá chovendo a noite toda. Bastante mesmo, aquelas pancadonas de chuva. E durante o dia, aquele sol bem forte. Assim, de queimar mesmo, sabe? Mas as minhas já estão adaptadas, né? Tem perda, Joana? Tem, pessoal, mas são mínimas, né? Pela quantidade de planta aí. Então, vou passar um pouquinho aqui com vocês e a gente já vai para o replante, tá bom? Olha aí que gracinha, gente. Vou deixar o link do substrato que eu uso, que dá certo aqui para mim, tá, pessoal? Aí eu falo um pouquinho do substrato, tá? Olha aí que gracinha, né? Fofura. Essa aqui é aquele veja laranjado, né? Olha que gracinha que eu plantei. E aqui é aquele veja do vidro azul. Olha aí. Vamos aí tirar do meio ambiente, né? Ajudar a nossa casa em comum, que é o nosso planeta Terra, né, gente? Ele agradece. Então, hoje a gente vai de replante dessa calanchoe aqui, tá, gente? Fiz o replante ontem. Choveu a noite toda. Aí eu vim dar uma olhada para ver como é que estava, né? E, pessoal, hidratou e está na coloração tão bonito. Coloquei direto no tempo, tá? Está assim quando a gente replanta, mas daqui uma semana vai estar linda, maravilhosa. Essa calanchoe aqui, ó. Mas, assim, está tudo muito bonitinho aqui em casa, gente. As plantinhas. Então, vamos lá para o replante. Já trouxe a panela cheiro, substrato. Vou deixar o link aqui, tá, pessoal? Esse negocinho branco que dá nela aqui, pessoal, ó, é proína, tá? É proteger contra a chuva, contra o sol muito forte. Então, eu vou centralizar essa daqui no meio, tá? Deu 10 mudas. A maior eu coloquei ali para venda. Vou plantar 5 aqui e as outras disponibilizei para venda, tá? Quem morar aqui no Berlândia se interessar. Então, vamos lá, né? Aí, pessoal, eu passei aqui, ó, babosinha, tá? Quando você não tiver babosa, passa cola, passa canela e já vai voltar para o mesmo local, tá? Porque ela já está adaptada com o sol, vai voltar para o mesmo local. Essa aqui está maior, estou achando ela grande. Vai ficar aqui, ó. Então, quem quer ter vaso cheio, as meninas lá do Instagram falaram assim, Joana, eu quero ter um vaso cheio igual esses seus, assim. Decapita e replanta, tá, gente? Olha aí. Eu coloquei 6 mudas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai voltar para o mesmo local. Se chover, ok. Como eu passei a babosa lá, babosa é cicatrizante, tá, pessoal? Como eu passei, então não tem perigo de apodrecer, tá? Mas se você não passar nada, pessoal, não coloca para tomar água da chuva, não, tá? Mas se você colocou alguma coisinha aqui no corte, né? Não tem perigo, tá bom? Olha essa muda, gente. Gracinha. Isso aqui é as proínas, ó. Tá bom? Então, quer ter vaso cheio, faça isso aqui, tá? As meninas que pediram lá para estar fazendo o vídeo, Como faço o vaso cheio, é assim, tá? Você decapita a sua suculenta e coloca. E espera as brotações, depois que brotarem, que desenvolverem, vai ficar a coisinha mais linda do mundo. Eu vou levantar a câmera aqui para vocês verem o tanto que ficou bonitinho. Olha que graça que ficaram essas calanchões, né? Orelha de elefante aí, pessoal. Tá? Vou parar o vídeo por aqui. Quem não me segue, pessoal, é se inscreve no meu canal, tá? Deixa um joinha aí para estar ajudando no crescimento do canal. Vou deixar o link aqui, tá? Do meu substrato que eu uso, dá certo para mim. E não deixem de plantar por falta de substrato, não, tá? Meu muito obrigada e até o próximo vídeo. Ontem eu fiz a decapitação cedo, pessoal. Por eu ter feito a decapitação cedo, olha o tanto que tá bem, né? E agora no inverno, essa coloração, gente, vai ficar mais vermelha ainda, tá bom? Olha que linda.